Chegamos aqui então no hotel, rapaziadinha, acabamos de guardar as motos e agora vamos entrar no quarto de hotel, porque senão o coronado ele vai morrer. Vai morrer, velho. Vai passar insuportável na estrada. Muito bom, a viagem foi top demais, só que... As divergências da vida, né, a gente não conseguiu chegar a tempo de ir no parque, mas a gente vai no parque amanhã. É, por isso que a gente vai dormir hoje aqui, a gente queria ir no parque hoje. E amanhã, só que como a gente chegou tarde, foi só amanhã. Então, cara, não tem escada não, né? Vou de elevador. Cara, veio de moto, mas veio de escada, irmão. Que isso? Chegamos. Nossa! O cartãozinho? Tá ligado que o coronado vai dormir na cama de solteiro, né? Até agora, velho. Tá ligado aqui, ó. Tá ligado. Tá ligado. Ele não pisa aqui, ele não dá, mas ele pisa. O coronado não existe mais, ele não tá mais entre nós. Não. Isso aqui tem outra cama aqui, ó. Oxe, tem outra cama aqui. Tem outra cama aqui, ó. Tem outra cama aqui, ó. Tem outra cama aqui, ó. Que isso? Descobriu uma outra cama, fazia. Aqui, ó. Rapaziada. Esse aqui é o banheirinho. Gostou os banhos. Cabanetinho. Toalhas novas. Paninho gostoso. Mano, esse chuveiro de hotel, irmão. Deve que não tenha duas pausas na cabeça. Vamos. Vou colocar a pesquisa já. Ó. Eu já vou tomar logo um banho, irmão. E aí? Escolhi? Escolhi certo? Escolhi o padrão, cara. Brasil. Uhá. Ó. Olha quem está lá pra lá. Top. É, rapaziada. Hotelzinho Delis. Delis. Maravilhoso. Peguei com café da manhã pra gente também. Mano, eu juro. Eu amo quarto de hotel. Ele sempre está gostosinho. Sempre bonitinho. Sempre cheiroso. Sempre arrumado. Queria que meu quarto fosse assim. Quarto de hotel. Chama, papai. Chama. Chegamos. E aí, família? Gostaram? Chegamos, graças a Deus. Adoramos. Ponto. Tureza a joia. Nossa. Tô até vendo. Agora o laparra vem. Agora o bicho pega. Vai ir. Você é louco, nego? Mano, ele tá sem internet ainda. Você acredita? Caramba. Eu acho que ele foi pro sítio aqui de São Paulo. Ah, certeza. Ele deu um perdido. Rapaziada, eu já tava procurando sítio. Mas eu tô achando que ele já comprou. Porque todo final de semana ele fala que vai procurar sítio. E... E eu acho que ele tá subindo. E todo final de semana não chega internet pra ele. Assim que ele responder eu vou mostrar pra vocês. Entendeu? Mas eu acho que o Renato já comprou um sítio e tá enrolando a gente. Juro. O que você acha, Corona? Ah, eu... Eu acho que também, né? Não chega nem sinal pra ele. Não chega sinal pro Renato. Ele não falou nada. Tipo, nem deu aquelas duas visualizações azuisinhas, tá ligado? No Whatsapp. No Whatsapp. E aí, rapaziada. Tudo bom, hein? Também boa. Tem beijado. Bom dia, rapaziada. Seguinte, mano. Hoje tamo indo lá pra Vida Veda. Agora acordamos bem cedinho. Sete e meia da manhã. Tomamos um café da hora. E partiu, mano. Conheci aquele lugar maravilhoso. Vambora! Vambora, Gê! Cê tá doido? Chama, papai! Cê tá doido? Vambora! Cê tá doido, meu irmão? É, molecada! Hoje o motinho vai ser louco, irmão! Mãe, não assiste esse vídeo! Meu Deus do céu. Aqui era polícia. Vambora. Chegamos, rapaziada, em Vila Velha. Chegamos, mano É que enfim, agora o parque tá aberto Vambora, meu irmão Deu certo Opa, bom dia Belezeira Não, ainda não Vai ficando como funciona, tá? Aham Tirando os ingressos, lá vai sair junto o ticket do veículo Que é o do estacionamento Esse que vocês guardam e trazem pra mim na saída depois Beleza? Beleza É só seguir reto 500 metros Vai ter uns pôneis lá em cima A direita ao estacionamento Deixa a moto lá Aham Já sai bem na bilheteria, já fechou? Fechou Valeu Valeu, obrigado, hein Não, é a nave, hein Você viu? Tá uma corte? Peraí que ela acabou de ligar Tava dormindo Falou Chegamos, rapaziada Vila Velha Em Ponta Grossa Chegamos, Gê Chegamos Chegamos, papai Olha as pedras lá Rapaziada, só dá pra ver aquelas pedras Daqui do parque Não dá pra ver tipo pela da rodovia, tá ligado? Vamos parar as motos aqui no estacionamento E vamos conhecer esse parque incrível Vamos ver se eu vou ter coragem de descer na tirolesa Que eu tô com um pouco de medo O bagulho é alto, irmão Eu tenho medo de altura Ah, mano Que da hora esse rolê, rapaziada Juro Que da hora, mano Chegamos Chegamos, família Uh 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 Chama Chegamos então, rapaziada Seja bem-vindo ao parque Vila Velha Chama A gente vai ver essas montanhas aqui, rapaziada Essas pedras roxosas aqui, ó Arenitos Massa, né? Aí tem essas furnas que parecem uma caverna gigante Isso aqui sabe como chama quando eu fui lá pro... Jalapão Não, fervedouro Chama... Isso Parece fervedouro Parece E também tem esse lago dourado aqui que parece que esse lago... É dourado É dourado há umas meio-dia, assim Não é que a gente viu o vídeo? É, nós estudou aqui, né? Pra vir Não é que é ver tudo isso aqui Mas sabendo o que a gente tá vendo Então Vamos nessa, rapaziada Vamos nos aventurar igual esse baixinho aí E bora O bagulho parece ser gigantesco, hein? E o mapa? Tem que saber o mapa, né? E o mapa? O mapa A gente vai pegar um ônibus Vai fazer tipo um safari aqui E vai andar pelo parque todo Vamos ver o que tem pra cá, molecada Chegamos, chegamos Pegar um busão aqui Opa Ai, eu bati a canela Eu bati a canela Eu bati a canela Eu bati a canela nesse bagulho aí, ó Ai, ai, ai Viado, eu bati muita canela Que ideia Ai, eu bati muita canela Nossa, ali é estrelinha agora Vambora, então? Bora, família Bora Bora, família E chama, papai Tem gente que vem aqui pra andar, né? Mudar de bicicleta Tem gente que fala o bagulho certo Chama, papai Louco Uma coisa que eu não sei O busão tá mais rápido que a CBR do Coronado Viado, o bagulho tá, olha Vai no bagulho, tá maravilhoso Tá, 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 tá Tá, 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 tá Tem gente que pular a janela do senhor Era brincadeira, Zé Não, mentira Eu quero você Os caras pulam a janela Rapaziada, chegamos aqui na Lagoa Dourada E todo mundo ganhou um passaporte aqui Pra gente carimbar todos os passeios que a gente fizer Carimbou o meu Carimbou o do G Carimbou o meu, não, meu Que bonitinho, ó O meu de cabeça Carimbou o do meu de cabeça Carimbou o do meu de cabeça Carimbou o do meu de cabeça Cuidado com a sogra Ah não, é animal peçonheta Ai, véi Engraçado, mano Aqui é bem bonito É Comido de ser espavinho, rapaziada Que é um rolê bem diferente Tá ligado Não pode fumar na argilha aqui, ó Na argilha, no smoking Não pode fumar nada Mas O que a gente vai fazer aqui agora, gente A gente vai fazer uma trilha de 200 metros Em volta do lago Lago Dourado E E depois a gente vai pro próximo passeio Aqui é um Uma reserva bem grande, rapaziada Mano, muito, muito bonito Mas era 100 metros Era 100 metros Aí como teve muita erosão E como tem alguns rios que Conectam aqui, afluentes, né Aí foi diminuindo Foi trazendo resíduo e diminuindo A profundidade Hoje tem seis Eu preciso ter atenção na fala Ele leu o manual Olha, ele tá aprendendo Eu acho que é onde que... Proibido cortar papel Cuidado, cuidado Olha lá, ó Preciso dar um caratê no papel O cara tá venceu Você não pode fazer isso aqui Cuidado Droga Você fez Ah, droga Esse aqui é a Lagoa Dourada Que agora tá meio verde Mas ela é a Dourada Esse aqui é a Lagoa Dourada Tá, né É A Lagoa aí, tropa A Lagoa aí, ó A Marido passei A Marido passei assim, né Chegamos a Lagoa Dourada Já tiramos foto? Vambora Chaco Caramba Essa aqui é a Lagoa Dourada, rapaziada Um monte de gente vendo a Lagoa Dourada A direita Assim A esquerda é a Lagoa Dourada A direita as pessoas Vendo as pessoas da esquerda Vendo a Lagoa Dourada Agora eles estamos indo Eu acho que pra mim vai ser o passeio mais massa A tirolesa, tá ligado? Porque eu não sei se eu vou ter coragem de... Não é a tirolesa agora É a furna, amigo É a furna Que furna? É a tirolesa? Eu acho que não Lógico que é... É a furna A furna tá onde? Olha aí meu coletinho pra você ver Olha aí Ah, vai ver que agora é a tirolesa Olha aí Olha aí onde ele tem que bater o carimbinho Uou Bebeu uma mulher assada na cara? Ah, depois das Lagoas Douradas Que nem a Dourada É a furna A gente vai na... Isso aqui, ó É como se fosse um lago gigante Dentro de um buraco, tá ligado? Vai ser tipo... Uma caverna É uma lagoa... Uma lagoa... Buracada, tá ligado? Mas vamos nessa Depois vai ser, mano A tirolesa, eu acho Eu pensei que fosse a tirolesa agora É, a gente viu pra esse ônibus Agora podia ficar desanimado É, é nóis Chegamos Então chegamos Velho, isso aqui é gigantescamente fundo Isso é uma base É um redondão, tá ligado? É um buraco gigante E lá embaixo Lá embaixo tem um buraco que, mano, é infinito Infinito Lá embaixo acho que tem mais de 100 metros Aí tem água lá no final Nossa, a água tá ali Mas a gente tá só vendo a superfície da água Mas embaixo da água tem mais buraco Ah, não, mais buraco Isso Quem? É, rapaziada Com aquele elevador ali Que aconteceu Uma história bem triste E aí eles embargaram ali Tudo o bagulho E aí não sei o que aconteceu, né? Mas um dia eles vão reativar aquele elevador E vai ter o funcionamento de descer lá embaixo E você vê como que funciona essa gruta gigante aí Mano, agora Ai, tem que ver a minha cabeça A tirolesa é bem lá na frente, rapaziada Ai, quem vai na tirolesa? Bisco Tati e Swift E depois, sabe o que tem? Arvorismo, mano Arvorismo, arvorismo Não sei como Você conhece o arvorismo? É, rapaziada Vocês viram aí as furnas Irmão, você tá dando sangue de rapel aí Vocês estão arrumando? Ah, tá trabalhando Ah, vai arrumar o elevador? Ah, entendi Pensei que estava descendo de rapel aí Tem umas cordas de rapel Os caras de capacete ali Eu falei, mano Será que liberaram pra fazer rapel? Mas não, os caras estão trampando Já, tá vendo? Daqui a pouco Já vai ter outro elevador deles Pra gente descer lá Aí, vai ser massa Tipo Mano, tá vendo essas imagens que vocês estão vendo aí de cima? Imagina a gente descendo lá no meio desse buraco Você tá doido, papai Chama Vai ser massa o elevador quando montar aqui E ali está A tirolesa gigante Vamos lá? Segura tudo Glória a Deus Tomara que não caia no buraco A gente vai passar de tirolesa, rapaziada Por cima de um buraco igual a esse Gigantesco Olha aí nas imagens de drone aí A gente pediu informações aqui Pegamos já a nossa toquinha A gente vai fazer arborismo primeiro E depois desse na tirolesa Porque se a gente der essa tirolesa pra lá Nós tem que voltar tudo de a pé pra cá Aí não compensa, né meu parceiro? Aí não vira Ó, já chegamos aqui A gente vai fazer uma trilhinha até chegar no arborismo Ai, ai, ai Mano, esse bagulho é alto E eu tenho medo de altura Quero ver no que vai dar isso aqui Ai, ai, ai Mano Você sabe o que era arborismo, rapaziada? Quem não sabe vai ficar vendo agora Porque o bagulho é sinistro Moço, cansei já, viu? E aí, tudo certo? Belezinha? Tudo certo Tinha que ter o lavador aqui, né? Pode crer Chama, rapaziadinha É o seguinte Já coloquei os equipamentos de segurança aqui Cinto, capacete A gente vai se clipar aqui no... Cabo de aço No cabo de aço E a gente tem que passar um circuito Por cima das árvores É isso, né? Isso aí São dez pontes de níveis diferentes Então vai começar fácil E vai disputando aos poucos Ah, entendi Vai começar por aqui Isso aí Então bora lá, rapaziada Eu não posso ir gravando o hino Mas o Gê vai gravar lá de baixo E tomara que eu não caia Se eu cair é porque eu morri Se o sistema é bem... É meio que fosse isso mesmo, né? É isso aí Tipo, se eu estiver andando E cair Você vai ficar preso por essa fita Mas aí se não tivesse a fita eu morreria É, daí já era Entendi Por isso que chamava isso aqui de cabo vida Ah, entendi Saca Então a única coisa que vocês vão precisar auxiliar É ajudar essa peça metálica A passar os trilhos Entendi Esses trilhos vão estar lá naquelas plataformas circulares Vai ser sempre uma pessoa por ponto Tá? Então espera um finalizar a ponta Pra daí o outro acessar Nas plataformas circulares Vocês podem ficar juntos Beleza? Ah, eu vou primeiro então Isso aí Ah, eu vou primeiro então Bora campeão, bora campeão Falou, rapaziada Vamos ver se eu vou conseguir Eu dei que ia ajudar a empurrar Ou ele vai sozinho? Ele vai sozinho Ele é bem alto ou não? Ele é alto pra cacete Pera aí Eu vou filmar de baixo Ainda bem que você não tá de saia, Léo Observação interessante Vou fazer arvorismo Não vem de saia O cara tá alto pra caramba, cara Tá alto pra caramba Caramba Ó, esse aqui é de boa A espessura dele é menor Não é coronado Corona se preparando pra vir também, ó Falou aí, rapaziada Ai, mano, dá muito medo de cair Caraca, tá... Caraca, tá bem na beiradinha Não, e essa aqui... Não tem medo de cair daqui Essa é a trilha mais fácil, hein? O arvorismo Tenho o nome vou cair minha vida eu saio de baixo vai cara você não tem noção como é alto meu braço até doendo que eu tô esticando meu braço tô aqui atrás cara lá eu tô vendo eu tô aqui atrás eu tava vou vim de frente é muito alto vem Corona meu querido o Leo já chegou na base dando uma descansadinha isso fora Corona podia tá em casa vai seguir Léo peraí que eu vou ir nossa isso é mais difícil galera aquele parece uma rede tá ligado perto de pescar o Léo é muito difícil não é o mesmo tamanho só que viado vai rasgar essa rede aqui moço caraca aguenta aí Léo aguenta aí que eu vou filmar o Corona vai que acontece alguma coisa eu vou estar registrado ué quer dizer é bom que isso aqui não cai é só se rasgar como assim se rasgar fica no tempo né tô brincando negócio é seguro é seguro pra caramba né tá doido pode vir pode vir ver se não tem confia tem como voltar embora e vai ser no outro lado lá do outro lado vai voltar aí você tá vendo nós e o Léo já foi para próxima é eu tô indo bem quietinho que difícil é isso aqui nada escapa da minha câmera e aí e no sol pegou na minha cara é só que um pezinho falso você cai nossa você acha esse difícil porque nossa olha o próximo mano do céu só filetinho é só uma escadinha cara eu vou lá filmar o Coronado vindo e aí o Coronado chegou passou por um dos mais desafios desafiosos e vai partir para esse aqui parece uma dama e a gente sabe que damas dão trabalho né gente vamos ser sincero olha olha como ele vem joga Léo tá louco joga Léo eu vou tentar passar esse aqui o mais rápido sem eu precisar jogar Léo tá louco não cai nessa não que eu prometeram 100 reais para mim até agora eu não vi eu te pago 100 eu não fico adiantado pra você pular Gê eu também Gê eu sei eu pra você pular Gê fiado esse aqui mexi muito e aí Gê 200 de cada é não 100 de cada ah não ih oi meu Deus isso tem aqui fiado esse aqui dá muito medo fiado do céu é que o cabo é muito mole né nossa mano do céu mano do céu tô travado juro e é isso eu acho que eu acho que eu vi meu Deus do céu nossa o próximo é uma corda irmão é viado não não é o último a outra vai ser a corda partida no meio galera você tem noção tá muito alto cara muito alto ó eu vou colocar a câmera no chão para vocês terem uma noção ó ó ó ó a câmera no chão ó ó cara só no fio dental não dá não se você cair com as pernas abertas meu irmão e isso aí dá muito ruim tá muito ruim é que eu tô fazendo da minha vida irmão e o que eu tô fazendo mãe do céu amor é só ele tá muito alto família muito 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 o que é um pontinho vermelho em cima da que também já é um desafio gigantesco você vê bem coronado we are a champiom meu irmão meu irmão vai coronado ah viado viado só vai é uma corda é uma corda é uma corda quem inventou essa porra quem inventou de fazer esse passeio oi oi caramba eu acho que ele não sabe o nível de dificuldade aqui gente do céu que ele é um pedaço de pó que balança lá ele hahaha ai viado ai eu tô com medo de cair não e pior que você vai ter que se levantar com a sua própria força não não se é eu se eu caio eu tô lascado meu ombro não consegue me puxar oh olha que louco né se eu não tivesse amarrado por essa corda eu não teria coragem de fazer isso só que eu tô fazendo sem cair tá entendendo que loucura né o bagulho é mais psicológico do que tudo é verdade é eu não teria coragem de fazer isso aqui sem essa corda aqui esse é um momento de tensão como é que dá pra fazer sem corda agora? acho que eles não deixam olha ó que brincadeira uff cheguei aqui a galera quando chega não fala terra firme fala árvore firma bora Corona agora é contigo meu querido é pra cair ai entendi agora bora Corona o momento de tensão no arvorismo mexe muito ui gente tá puro tá puro e aí ai Leandro como não pisou outro nome vai abrir o espagate o espagate o mais doido é que você tá andando pisando em cima de um pau e tem outro pau atrás chegou 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 Léo cheguei uiiiii ui arachão o que é isso? Bora Corona você vai vim G? lógico mas você vai vim com o cu na mão ou você tá suave? Ah, eu, a princípio, eu tô suave. Você tem medo de altura? Só quando eu caio. Se eu não cair, tá suave. Apretei, Corolla, só filmar o Léo. Olha o Léo, parece que ele tá na corda bamba dentro do circo. Eu tô com duas cordas, tá vendo? Assim é a vida. A vida te imprime desafios. Ela é como uma corda bamba. E o que te segura nessa vida, são os amigos que você faz no caminho. Pouco, gente. Olha o Coronado chegando, olha o Coronado chegando. Venceu, venceu. Vai, Coronado! Terra firme. Coronado! Safão! Quantos que nós já passamos? Só falta mais um só. O Coronado falta mais dois. A última mais fácil? É. O Diego, cara, vê sua cara, você não tá ligado. Não, não, de verdade. Tô lá no... Cara, é muito alto isso aí, cara. Viado, essa ponta, tipo assim, é bando, tá ligado? É, eu tô vendo. Tipo, ó, como eu tô tremeando. Viado, eu tô fazendo uma fordida. Vai, tipo, esticar ele, sabe? Com a mão. Você vai ver a hora que chega naquele ali. Não, o legal é que você virou youtuber pra eu não precisar fazer nada perigoso. Esse aqui é o mais fácil? Esse é o mais fácil. Como assim é o mais fácil? O Coronado, esse é o mais difícil, cara. Ô, Léo, esse não era o mais fácil, caralho? Não, não era. O mais difícil? Ô, Léo, era até você chegar nele. É. Apagado, a hora que a gente fez. Oi! Arbolismo, arbolismo. Arbolismo, arbolismo. Não, só o mais difícil. A gente passou um papado. Sim. Praia, Bruno. Ó. Ó. Respeita. Vem, Coronado. Aí, pra mim, vem, Coronado. Corre. Corre, Coronado. Você vai terminar. Vai. Vai, vai, vai. Vou lá filmar. Chegaram do Coronado. Vai, Coronado. Ah, meu. Quero que eu caí. Ó a cota. É ok. Vai, meu B. Vai. Termina. Aí, troca. Mano, falha essa porra. Que isso, velho. Ai. E a mão reta. Ah, dá medo. Fecha a força, não sei. Ah, a gente só incentiva a galera aí. Vocês não vai? Nunca foi. Não, a gente vai. Vai sim. Não, não. Não sei só isso aqui. Você vai também, brother? Eu vou também, meu querido. Agora eu sei, gente. Você vai ver o que não é passo lá. Agora é, família. Beijo até daqui a pouco. Vai, gente. Chama, rapaziadinha. Agora chegou a grande hora do que eu tenho mais medo, velho. A tirolesa. Você não quer o que você mais queria aí? Não. Você tem mais medo? É o que eu tenho mais medo, mas é o mais legal. O passeio mais louco que existe. Chama. Não, você tá dando medo agora, hein. E aí, meu querido? E aí, gente? E aí, beleza? Bom? Tudo certo. Belezeira? Bom? Tranquilo. Tá aí, rapaziada. Você senta aqui na cadeira e mete lá. Tá, pega. É um buracão, né? Um buracão, viado. Agora agora tem a sua parte que eu posso andar. Perfeito. Olha isso. Ninguém nunca caiu nesse buraco, então? Tá vendo esse buraco aí, irmão? É um buraco, rapaziada. São 75 metros de altura até a água, da água até o fundo, mais 57. Pai, então fica aí na água, tá de boa. É. De queda, tu não vai morrer, não. Você tá louco, pai? Se eu cair ali, eu quebro meu c**o. Fiquei sentado ali. Irmão. E aí? Qual que é os provados ativos? Só pra vocês ganharam os toquinhos de vocês? Eu ganhei. Tô. Vamos lá, senão eu já ganhei a minha história, eu acho. Não vem? Só a cadeirinha. Só a cadeirinha? Vou colocar o pé na cadeira pra descer? Você vai sentado. Meu parceiro, então vamos lá. Cara, imagina uma montanha russa. Entendi tudo. Mano, mas vai descer esse negócio aqui. Eu tô morrendo de medo. E aí, Gê? Vai primeiro pra ver se vai viver. Mano, agora deu medo? É, Gê? Você veio primeiro. Agora tá muito medo, né? Até agora. O coração chegou a bater. Vai lá, Gê. Boa sorte. Socorro, Dê. Preparado, Gê? Óbvio que não. Vai, 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 vai. Eu vou gravar você daqui, hein? Gente do céu. Coloca a cabeça aí. Mas peraí, é só isso? Mais ou menos. Pronto, tá? Não tem mais. Não tem mais. Meu celular vai estar aqui, tá, Gê? Aí, depois você pega lá, ó. Hã? Vai fazer ali. Aí, a hora que ele for descer, eu acho que pra vocês pegarem ele fora daí, beleza? Uhum. Não tem como inclinar lá mais pra trás, assim, um pouquinho? Pra trás? É. Tem. Ai, agora parece que eu me senti bem seguro agora. Ai, minha mãe. Pronto? Pronto, cara. Eu acho que eu não tô pronto, eu vou atravessar um buraco de 70 metros com 150 metros de fundura. Como é que eu tô pronto? Vai, Gê, quero saber. Nossa, gente do céu. Se você viver, a gente vai. Gente, por que que eu resolvi fazer isso mesmo? Tipo... Certinho, preparado. Defina, preparado. É... Você vai comigo? Ah, então tá bom. Não, não. Ah, não. A gente fala que não desce. Só em caso de queda, permanece sentado, tá bom? Tá repreendido, cara? Tá maluco? Como assim, caso de queda? Vamos lá. Eu posso puxar a cordinha? Dele? Cadê? Só empurrar aí. Só empurrar? Abaixo. 3, 2, 1 e... Tchau, Gê. Eu matei ele. Ah, ha! Salve, meu parceiro! Vamos embora? Vamos embora? Vamos de a pé lá. Vamos de a pé? Você tá doido. Olha ele ir embora. É, rápido, né? Ficou 10 segundos, mano. Nossa. 10 segundos, 10 segundos, né? Dá uns 20 segundos. Caralho, chegou. Você tá doido. Chegou lá. Tá com vontade de mijar. Como que eu vou sentar nesse pacote aqui? Chegou a minha vez, rapaziada. Eu tô morrendo de medo. Pode sentar, mano. Pô, mano, vai. Vai balançar um pouco, tá? Tá porra, irmão. Viado, eu tô com medo pra cá. Você não tá, não? Nossa do céu. Juro. Juro mesmo, mano. Eu tô com medo de altura. Não, mas é tranquilo. Olha, eu acho que não posso olhar pra baixo daí, velho. Acho que não teve nenhum acidente hoje. Tá tudo... Correndo, tô. Viado, que medo que eu tô, velho. Olha ali, mano. Olha o tamanho do buraco. Oi! Se você tá daqui, dá pra ouvir lá, né? Dá. Oi, Gê! Ah, demora pra chegar o som lá. Demora. Tá vivo! Ah, demora pra chegar o som. Engraçado. Ele não precisa prender muito bem, não, tá? Ah, a gente prende mais ou menos todo mundo. Mas é que esse lado aqui é um pouco mais seguro, então... Ai, mano. Rapaziada. Bora nessa, partiu. Que agora, meu parceiro. Vamos descer tirolesa pro buraco gigante. Mano, o tamanho desse buraco, velho. Que isso? Olha aqui, Leo! Olha aqui, Leo! Aqui! Esqueceu de olhar. Bora, Corona! Mano, mano! Work him, work him, work him, work him! Meu Deus do céu! Eu morri? Eu também! Então você tá vivo? Milagre! Juro! Mas eu vou ter rapidinho, né? Tem muito medo? Eu fiquei... Tipo assim, eu fiquei com medo... Aí eu fiquei assim... Eu abri as mãos. Foi mó da hora. Seja bem-vindo aos arenitos. Rapaziada, chegamos nas pedras gigantes. Olha o tamanho dessa pedra aqui, irmão. É muito grande demais. Sério. Olha o tamanho deu. Olha o tamanho da pedra. É gigantescamente gigante. Ela é feita tipo de areia com terra e... Segura ela muito esses... Esses negócios que tá no meio dela, tá ligado? Olha o jeito. Os dinossauros que habitavam o Paraná faziam seus ninhos nos topos desta pedra, dificultando com que os outros dinossauros tivessem acesso aos seus ninhos. É isso, rapaziada. Vamos fazer essa trilha aqui. Essas pedras imensas. A minha história é melhor. E agora chegamos no nosso último destino. Parece um leão, viado. Aham. Olha, mano. Eu vou mostrar. Olha a leona. Não, não parece um leão, cara. Olha, rapaziada. Vê se ele fica igualzinho o leão. Olha. Não parece um leãozinho? A boquinha, a boquinha. Melizinho. Vai lá. Parece que ele tá assim, o leão. Hum. Hum. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. a moto? Primeira viagem com a moto? Mano, você tem noção, cara. Sério? Cara, eu não consigo mensurar em palavras, cara. Não sei se você olha pra câmera. Cara, foi fora de sério, cara. Que massa. Que hora que eu tava andando assim e vinha aquela musiquinha na minha cabecinha. Você é louco, cachaneiro. Léo, obrigado por ter uma vez inscrito pela moto e o convite. Tá louco, rolê. Rolê foi insano, rapaziada. Nossa, tá cheio de mosquitinho na cara de vocês. Mas é isso. Se você gostou desse videozão, mano, deixa muito like. É nóis, olha o Paulo aí. Fui.